Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Nicolas, eu sou aluno do Didio no curso de luteiria. Eu entrei logo depois da primeira semana de luteiria e confesso que o conteúdo do curso é sensacional. Eu sempre fui um pouco metido nessa parte de luteiria, de regular instrumentos e tudo mais. Sempre olhava vídeo no YouTube para mexer nos meus instrumentos em casa mesmo. Só que confesso que o curso do Didio fez uma diferença enorme. Além do conteúdo ser muito bem separado, é muito bem explicado. Muitas coisas que o Didio fala eu já tinha escutado errado no YouTube. Você consegue ver o embasamento dele mostrando isso, ele mostra o passo a passo de como se faz. Então, cara, os resultados que eu estou tendo depois de ter começado a fazer as aulas do curso, praticar o que é aplicado no curso, estão sendo incríveis. Eu estou aqui com uma guitarra de um amigo para regular. Estou com duas guitarras dele, na verdade. Esse já é o meu quinto serviço, depois que eu comecei a postar fotos da regulagem das minhas guitarras, mandar para eles e tudo mais. Então, cara, está sendo um trabalho muito gratificante. Está sendo um curso que vale muito a pena. O Didio e a equipe estão sempre dispostos a responder perguntas. E, além disso, a gente tem a comunidade no Telegram, onde a gente troca experiências. Então, às vezes, a gente sabe que a luteiria não é uma receita de bolo. Você pode pegar um instrumento que está super fácil de regular, você pode pegar um instrumento que está dando uma dor de cabeça, como é o caso dessa minha guitarrinha branca aqui atrás. Peguei ela do meu amigo, uma dor de cabeça tremenda para regular. Só que, cara, fui fazendo pergunta lá no grupo, o pessoal vai ajudando, o pessoal vai trocando ideia, vai falando de experiência, vai dando dica, vai dando conselho. Cara, a guitarrinha está aqui agora, 100%, pronto para fazer entrega já. E, meu, é algo que eu estou gostando muito, é algo que com certeza foi um investimento muito bem feito. Então, eu agradeço o Didio e a equipe por darem essa oportunidade incrível aí, por fazerem esse conteúdo muito bem preparado, muito bem explicado para o pessoal que quer regular os instrumentos aí. E se você estava em dúvida se devia entrar no curso ou não, cara, cai dentro, porque se você gosta disso, você não vai se arrepender. Boa noite, estou aqui gravando esse vídeo para falar a respeito do curso da Gigi Lutieria. E, primeiramente, o que me levou a fazer o curso? Eu, como eu acredito que a maioria das pessoas que tocam instrumento de corda, dá para ver aqui que não se resume a apenas um instrumento. E, quando eu vi a propaganda do curso, eu cheguei, eu parei para estimar. Eu, por exemplo, não pretendo trabalhar com isso, mas, por ter mais de um instrumento, no caso, tem um baixo, uma guitarra, dois violões, tem uma guitarra aqui que está desmontada. E eu gastava em torno de 150 reais aqui em Salvador para regular cada um desses instrumentos. Comecei a fazer o curso e, fazendo, assim, uma estimativa por alto com o valor do curso e o que eu gastei de material, cheguei à conclusão de que eu investi o que eu gastaria com duas regulagens em cada instrumento. Então, acho um investimento bem válido. Fiz o curso básico, não pretendo trabalhar com isso, pelo menos não a princípio. Mas, vale a pena. O Jiju tem se mostrado bastante atencioso nas nossas dúvidas, no pessoal que fez o curso. Porque toda vez que eu vou regular o instrumento, vai aparecer uma dúvida e ele tem se mostrado bem atencioso. Inclusive, esse violão aqui, esse folk, me surpreendi com o resultado do trabalho que eu consegui fazer. O violão tinha a ação das cordas bem altas e eu consegui tornar ele bem mais confortável. Indico totalmente, eu sou cliente deles e estou fazendo esse vídeo para ajudar quem está em dúvida, quem gostaria de conhecer sobre o trabalho deles. É um ótimo trabalho. Hoje eu consigo tirar uma performance totalmente diferente com minha guitarra. Vocês sabem que os instrumentos são as nossas ferramentas. Por mais que a gente saiba executar uma música, um solo, se a gente não tiver um instrumento adequado, uma ferramenta adequada, a gente não vai conseguir fazer a melhor performance. Então, fica a dica aí, contratem o pessoal da Jiju Luteiria, seja para curso, seja para luteiria. Confiança 100% e vale muito a pena. Um ótimo valor, perfeitas condições de pagamento e é isso aí, gente. Vamos aprender a melhorar nosso instrumento e tirar a melhor performance. Abraço.